E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pato Off e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Jovem's Corrida de Stam do Team Alphix É o seguinte, essa corrida aqui você tem que fazer ela de Osiris, então eu desliguei veículos personalizados, peguei o Orizis Na verdade eu já joguei ela uma vez, mas eu joguei com o Entity e não deu, cara, o Entity era muito difícil de encaixar no All Ride Tem que ser de Osiris essa corrida, mas agora vai funcionar, senhores, porque o bagulho agora é louco Eu queria agradecer o apoio de todos vocês com a série de GTA e dizer que se vocês querem mais é só ficarem sempre de olho aqui no canal Porque sempre tem muita coisa de GTA rolando por aqui E agora, vamos que vamos, jovens, a galera tá toda de Osiris vermelho, ou seja, a galera tá toda com o Osiris combinando ainda, né? Porque não basta eu jogar de Osiris, tem que combinar, jovens, é isso aí Por enquanto a gente tá carregando aí a fila em primeiro, quase fiz uma cagadinha ali, mas consegui compensar Entramos na curva muito bem, tem alguém logo aqui na minha cola A galera da Batifaria conseguiu preencher o mapa, não cabe mais de 10 pessoas no Play 3 esse mapa, tá? Então, eu não sei como é que ficou aqui no Play 4, acho que eles tiveram que limitar o número de pessoas O Eduqued me passou, o Jonathan também fez a curva muito bem, ali é que a curva é muito difícil de fazer, velho Curva nessas desse dia é muito ruim porque o carro perde muito controle, né? Opa, tentei jogar o Filho de Mori, não deu muito certo Estamos em terceiro lugar de 11 jogadores, os moleques me passaram E agora é a hora, é só se jogar aqui, ó Opa, caralho, encaixar Ai, que vacilo, velho Puta, mosquei Putz, grila, nossa Mano, que merda, que merda Tava indo muito bem na pista, tava indo muito bem na parte de chão Entrou no All Ride, né? Entrou no All Ride, o All Ride é o meu terror nesse jogo, né, velho? Caralho, como pode ser tão ruim no All Ride quanto eu, velho? É um dom que eu tenho de ser ruim no All Ride, que é incrível, velho Eu não consigo encaixar em um All Ride, é meu trauma essa bosta aqui Vai, vai, encaixamos agora, acho que, acho que Ah, não, cacete É, tem que descer ali e fazer o flip Travei Ai, botou, botou o All Ride na minha frente, velho É, é muito choro, viu, mano? Eu não consigo, não Aqui é muito sororô É muito sororô, senhores Vamos que vamos, garoto Ah, mas caralho, velho É sério isso, carrinho? Meu Deus do céu, meu Deus Eu não sei se eu tô indo muito rápido, é isso? Eu não tô entendendo Ó, o Marcos dá uma volta em cima de mim, velho Que merda Senhor Ah, mas olha só, parceiro Não é possível isso, velho Não encaixa o bagulho, mano Que merda Eu vou me jogar nessa parede agora aqui E ver se ajuda Mas não vai O bagulho é tio Ó, tio Tá tirando Tio Porra, finalmente Finalmente Ó o Rikizão ali falando Não vai apostar que eu ganhei Desculpa, gente O Rikizão realmente ganhou, né? Que é uma vez a cada século que isso acontece Mas eu realmente não consegui jogar, né? Deu raiva Coisa por causa do Enche Eu fiquei travado E agora O Rikizão tá dando crise ali no canto e tal Mas enfim Expliquei pra vocês Que, mano Vocês viram Se fosse essa tortura fazer com o carro do mapa Imagina fazer com o carro que não é, né? Do ideal aqui pra se fazer Bom, vamos ver se agora eu acerto, né? Aparentemente me jogando na parede da direita E me jogando na parede da esquerda As coisas se encaixam Um pouco melhor, senhores Mas tá complicado, jovens Tá complicadésimo Tá complicadésimo E no final dos contos Aquela corrida eu até terminei Mas porque os brothers pararam na linha de chegada Me esperando, né? Então é muito ruim Aí não dá pra realmente ver aí O meu desempenho de campeão Numa pista dessa, né? Mas realmente eu Eu dei um rage bem rápido Porque o carro não encaixava nem fodendo Ele na hora do primeiro salto e do segundo Ele batia no container da entrada, né? Então no container da lateral ali, sabe? Então nossa Que putíssimo jogando com o Coent Nesse mapa aqui Mas ó Isso aqui Puta que pariu A ver que é engraçado Porque o Osis mesmo Não encaixa muito bem O Allride é um Allride difícil, né? Não é um Allride fácil E... Então é... O cara pediu salve O nome dele era muito estranho Não consegui ler não Era G1, S2, D14 Não sei Aqui, aqui Arr Vai, vai, vai Matem, 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 matem Arrgh 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 Seus putos Consegui Consegui Bati ali na parede Escorei, velho Escorei no bagulho Conseguimos Fizemos a segunda volta Falta uma Ai, meu coração Jovens Eu estou exatamente na linha de corte do mapa Não é o resultado que eu queria Na real Dava pra ter ido melhor Mas eu não... Mano, tem um Allride Que é incrível O ser humano O ser humano patife Não consegue encaixar no Allride É um negócio de doido Caprichar aqui na Corvette Uou Mano, olha Eu estou perdendo muito controle, velho Caralho É engraçado, né, mano Isso eu acho muito foda no GTA Como que o carro que você está Influenciando tudo Ô Tropeleu um aleatório ali O quanto que o carro que você está jogando no jogo Ele é... Ele influencia, né, mano Tipo, a física do carro muda e tal Isso é muito foda no GTA Sério mesmo, os caras são muito bons mesmo Em criar variáveis pra cada veículo, sabe Isso é muito foda A galera já está na reta final ali Já estão terminando Vamos ver se eu consigo caprichar aqui Quem sabe Ô, meu senhor Ó, recuperou o terceiro lugar Bom, não vai dar não Porque os caras já estão repetindo isso aqui Eu já estou spawnando O pessoal já está todo beirando a linha de chegada ali Agora a gente chegou aqui Bateu aqui To play, to play Terminou o segundo lugar Ainda existe esperança Mas está foda, né Está bem foda Eu não consigo encaixar no all right muito fácil Caralho, aquela mina que eu atropelei está ali de novo, velho A mina está bem bugada Vai, vai, vai 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 pra tof, vai pra tof Encaixei bem Vamos, garoto Encaixei mais um all right Ah, não, velho O quarto lugar terminou Agora vai terminar o quinto também A gente aqui em si E fomos pro oitavo, velho A galera conseguiu me acompanhar ainda Estava em sexta Estava indo mó bem Mó bem não, né Estava indo na média Uh Uh Ah Consegui Boa Sexteira Que é a linha de corte O quinto lugar estava ali me esperando também Mas nem ia precisar Porque o sexto aqui É a linha de corte Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Jovem Eu espero vocês Numa próxima Opa Vou deixar o cara terminar ali No pico dele E é isso aí Muito obrigado Tamo junto Abraço do Patófio Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau